87 processos foram julgados pelo Pleno e pela Segunda Câmara Extraordinária do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás nesta quarta-feira, 1º de julho. A sessão por videoconferência teve a sustentação oral dos advogados Moab Alves de Souza e Frederico Camargo Coutinho. Dentre os processos estão aposentadorias, pensões e balancetes do 2º semestre de 2019 de municípios como Água Fria de Goiás, Águas Lindas, Maurilândia, Novo Gama, além de análise de contratação de serviços em Jatai e locação de caminhões de coleta de lixo em Goiânia. Todas as informações estão no site do TCM. Você pode acompanhar as sessões ao vivo pelo canal do YouTube e o trabalho do Tribunal nas redes sociais. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.